É Tanta Vontade Posso começar e tudo que eu disser pra te provocar Eu sei que você quer e vai melhorar, vai tirar a roupa É que seu corpo já virou necessidade e o passado já passou da validade Chega mais perto, eu te conto a verdade Acho que eu tô viciado em você, ah, paga a luz, arranca a roupa e vem Acho que eu tô viciado em você, ah, a gente não depende de ninguém Tô viciado Senta, fica mais um pouco, prepara esse corpo que eu vou demorar Sabe que eu não nego fogo, cê me deixa louco, não dá Tô viciado em você, ah, paga a luz, arranca a roupa e vem Tô viciado em você, ah, a gente não depende de ninguém Tô viciado em você, tô viciado em você Apaga a luz, aumenta um pouco o som A gente faz o clima ficar barra, só vem Eu vou fazer aquilo que você disser, cê vai fazer comigo o que você quiser Mas quando você me pedir pra parar, eu não vou parar O jeito que você me olha, eu passo mal O que você provoca em mim não é normal Tô acelerado, totalmente viciado, se tiver apreciado pode vir Mas se você quiser, posso começar e tudo que eu disser Pra te provocar, eu sei que você quer e pra melhorar Vai tirar a roupa É que seu corpo já virou necessidade E o passado já passou da validade Chega mais perto que eu te conto a verdade Acho que eu tô viciado em você, ah, paga a luz, arranca a roupa e vem